Por que que eu gosto desse conector aqui? Ele tem a ponta vazada, né? Então pra você montar num cabo CAT6 como esse daqui Esse aqui é um conector CAT6, tá? É Furucal, os dois produtos Qual que é a vantagem? Que ele passa pra cá, ó Você tem a opção de conferir aqui se as cores estão certas, né? No caso eu tô usando o padrão 568A E aí eu encosto ele até o fim aqui Corto o excesso Como o meu alicate não tem o corte reto Ele ficou muita ponta passando pra fora do conector, né? Então eu recuo aqui só um pouquinho De maneira que eu ainda vejo a pontinha de cobre aqui Pego o alicate E crimpamos o bicho Crimpou, tá prontinho Tem bastante capa lá pra dentro Fica certinho Não tem perigo de voltar Eu não gosto de usar o boot, tá? Porque o boot Que é essa pecinha aqui, ó Com o tempo ela costuma ressecar Ou ela, dependendo do formato Ela enrosca embaixo do grip aqui do conector Então eu acho muito ruim Não gosto de usar o boot de jeito nenhum Mas nada contra quem usa também Né? Uma questão de opção aí De escolha E é isso aí Tá pronto Só plugar E já era